Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos nesta tarde especial, no nosso 11º dia do nosso desafio dos 21 dias. Na verdade, estava falando agora há pouco com o Vitor e ele me disse que na metade desse dia que eu completo o desafio, com certeza. Eu falei que ontem já tinha concluído a metade, não, ontem foi o nosso décimo dia e hoje o nosso décimo primeiro dia, então a metade do desafio praticamente sendo cumprida hoje. A Flavinha entrando pelo Amiga Espírita, seja bem-vinda, o Vitor também entrando pelo Aprendizes. Hoje nós temos um comunicado a fazer, na verdade, já estamos retomando esse comunicado. Eu tenho aparecido em algumas lives os colegas que estão fazendo os desafios pelo meu outro perfil, pela minha outra conta do Instagram, que é reflexõesdatarde.aluizio. Mas, na verdade, até o fim desses desafios dos 21 dias, até o dia 8 de novembro, eu ainda vou estar fazendo as reflexões ao cair da tarde pelo Aloysio.Sônigo. E vou continuar postando aqui no Aloysio.Sônigo. Ainda vou postar todos os áudios sobre sabedoria dos minutos, que eu continuo fazendo. E já estou postando também no reflexõesdatarde.aluizio. Boa tarde, Rosângela, seja bem-vinda. Estava dizendo que a partir do dia 9, as nossas reflexões que a gente faz nesse horário, elas vão dar sequência num outro formato, já pelo meu novo Insta, que a gente está disponibilizando também, que é reflexõesdatarde.aluizio. Então, até o dia 8, as nossas reflexões vão continuar sendo feitas ainda pelo Instagram aluizio.sônigo. Aí eu já estou com um novo projeto, a partir do dia 9 de novembro, numa roupagem diferente, onde eu pretendo trazer alguns convidados para um bate-papo, porque a gente vai trabalhar com outro tipo de mensagem, não somente com os Sementes de Felicidade do Lourival Lopes, porque teria muitas mensagens ainda para ser discutida, para ser conversada, mas a gente vai dar sequência por outra forma, que é bom variar. E eu estou pensando ainda, eu não quero ficar criando muita expectativa, mas estou pensando a cada 21 dias criar um novo formato, que dá uma roupagem nova, a gente dá uma repaginada. E é sempre bom estar vendo mensagens diferentes. A Monique, por exemplo, ela começou com um livro, ela ia fazer 21 dias, mas quando ela comentou que naquele livro que ela estuda pela manhã tinha, se não me engano, 90, então o pessoal começou, não, vamos fazer 90, desafio dos 90 dias. Quando ela terminou o vigésimo primeiro dia, que ela fez de segunda a segunda, ela mudou o formato, continuou fazendo as reflexões daquele livro que ela está seguindo, que eu não lembro agora de cabeça. E é um livro do Chico, com certeza. Mas ela pegou e mudou o formato para segunda a sexta. Como muitos colegas estão fazendo os desafios, fazem isso. Boa tarde, Jorge, seja bem-vindo. E o que eu penso é o seguinte, é uma opinião muito particular. Cada um tem os seus compromissos, suas dificuldades. O nosso próprio João Paulo, do Eu Espírita, ele estava fazendo os desafios diários, teve que interromper por conta de compromissos do trabalho, de estágio, um monte de circunstâncias. E eu estou trazendo ele de volta para o fim de semana. Pelo menos no sábado ou no domingo, o João Paulo vai estar com a gente, tocando, cantando e alegrando as nossas tardes de finais de semana. Eu penso ainda em continuar fazendo as minhas reflexões, como disse, num outro formato. Inclusive nos sábados e domingos. Porque eu sinto assim, pelo menos eu como que fico assistindo, eu sinto que as pessoas sentem falta. Por exemplo, de segunda a sexta tem uma grande parte de pessoas falando. E chega no fim de semana, fica um pouco curto. A sorte que no período da tarde, por exemplo, tem o Anderson, pelo Grisada Espírita. Tem o João Paulo, que de vez em quando aparece. Tem eu às cinco e meia. Tem a Flávia, que faz às quatro e meia no sábado e no domingo. Tem depois a Babi, que vai entrar às 19 horas. Então, provavelmente, a Gabi Mulher venha para as 13 horas também. Não sei se vai ser no sábado e domingo também, como vai ser o compromisso dela. Mas o que é importante é que a gente tenha essas reflexões, o pessoal preenchendo esses horários, para que a gente possa aproveitar. Bom, a mensagem que nós trouxemos para hoje é uma mensagem contida, é a mensagem número 83 do livro Sementes de Felicidade, do Lorival Lopes. E eu dei o nome dela de Prova. E o que diz o Lorival para a gente? A prova educa. A prova constrange o espírito. Mexe e remexe com as suas forças mais profundas. Educando e aprimorando, a prova faz de você um vencedor. Remove os entulhos do pensamento, melhora a ação e cria os sinais de luz dentro de você. Não a despreze. A prova, sem revolta, é instrumento de progresso e porta de libertação. Modifica o espírito raivoso e inquieto e faz nascer o homem novo. A prova retempera o espírito e consolida a paz. Boa tarde, meu querido Anderson. Seja bem-vindo. Boa tarde, Babi, dois queridos amigos das nossas tardes. Babi vai entrar a partir do dia 31, fazer a sua live. E depois, a partir do dia 1º, já vai entrar nos seus desafios. E veja o que é interessante. Ele falou da prova. Olha, eu acho que as coisas não acontecem por acaso. Acho, não tenho certeza plena disso. A Babi repostou uma mensagem hoje, que eu vou fazer questão de ler, para a gente complementar. Ela repostou uma mensagem do, arroba Mensagens Espíritas Jesus. Ela fez essa repostagem dizendo assim, ó. Você vive num mundo em meio de provas e lutas, desafios e necessidades. Ao modo de aluno, entre as lições de que precisa na escola, em favor do próprio aproveitamento. Aprenda a suportar os convites ao bem dos outros. Nós falamos de provas, o Mensagens Espíritas Jesus postou e a Babi repostou no ser espírita. Coincidência? Acho que não. Essas provas, elas vêm para nos trazer ensinamento. E aqui ele fala uma coisa muito interessante. Ao modo do aluno, entre as lições de que precisa. Olha só. Eu costumo dizer que na escola normal que a gente faz, fundamental, superior e tudo mais, nós aprendemos a lição e depois passamos, vamos fazer as nossas provas. Na escola da vida é justamente o contrário. Nós passamos pelas provas para depois aprender a lição. Então, as provas, elas só têm o significado próprio se nós soubermos aproveitar as lições que elas nos trazem. Passar pelas provas reclamando não traz benefício nenhum para a nossa evolução espiritual. Passar pelas provas com resignação é um momento que eu posso dizer a vocês ímpar, especial. Porque se você está passando por uma dificuldade e reclama o tempo todo, é aquela pessoa reclamona. Não traz benefício para a sua evolução espiritual. Suportar as provas com resignação é um grande mérito para o espírito. Sabemos que não é fácil. Nós vivemos num mundo de provas e expiação. E vejam que interessante. O fato de estarmos num mundo de provas e expiação e almejarmos passar para um planeta, para um mundo de regeneração, falamos assim, nossa, que maravilha! Quando a Terra se regenerar, nós vamos estar num planeta mais evoluído, um planeta de regeneração. Sim, vamos estar quando conseguirmos melhorar a nós mesmos. Porque a regeneração esperada do mundo tão afamado, esperado, não será num estalar de dedos. Vai depender da regeneração individual. E quando eu me regenero, eu auxilio a regeneração do meu próximo. Se nós vivemos num mundo de provas e expiação, nós passamos ainda por expiação. Vamos estar colhendo frutos semeados no passado, de sementeiras talvez indébitas, que estamos colhendo talvez nesta encarnação. E quando então passarmos para o planeta de regeneração, não pensemos nós que não teremos as provas. Porque as provas são fundamentais para ver se nós realmente aprendemos a lição. Então, quando estivermos num mundo de regeneração, vamos ainda passar pelas provas. As provas são necessárias para sabermos se estamos aptos. Imaginemos nós se estivéssemos apenas e tão somente na erraticidade, no mundo espiritual. Como que eu poderia, né? Vamos supor, ó, estou no nosso lar. Beleza, aquele ambiente magnífico, envolto em plena luz. Tá? Ah, e aí? E os embates da vida? Então, a reencarnação, ela é fundamental para ver se eu aprendi aquelas lições que eu me retemperei na pátria espiritual. É como se nós quiséssemos fazer um exame de evolução espiritual. Tá bom. Eu vou sair da minha casa, do convívio dos meus familiares, dos embates diários, que são muitos, sobretudo nesse momento que a gente passa de isolamento social. Os atritos aumentam, as tensões se exacerbam, aumentam também. Subiu a palavra, mas deixa pra lá. Então, a minha evolução, meu momento de prova é aqui e agora. Ah, não, eu quero ver se eu estou evoluído. Então, eu vou pegar, vou sair em isolamento, vou ao Tibete, vou ficar no alto do monte, fazendo a minha meditação, orando por todas as pessoas, fazendo as minhas reflexões. Mas é fácil. Cadê o embate da vida? O Jorge está dizendo que não gostava de geografia e física, mas precisava saber para passar de ano. É verdade, Jorge. Muitas lições que a gente aprende na escola normal da vida, a gente talvez não goste, mas precisa passar por aquelas, aprender aquelas lições. Fazem parte do nosso conhecimento. E todo conhecimento, por menos que a gente goste, ele é útil. É o que a gente vai levar da nossa vida, além das boas obras, das boas ações. Então, eu estava ouvindo a live do Anderson, que ele falou que ele sempre gostou de cantar desde pequeno. Talvez nós não viemos ainda nessa encarnação com o dom de sabermos cantar, de tocar um instrumento, mas vamos procurar aprender, porque numa outra vida, que a gente for ter, quando estivermos aqui retornando, já vamos estar mais habilitados. Olha que coisa interessante. A minha mãe, ela tem 86 anos. Vai fazer 87 anos o ano que vem, se Deus quiser, em janeiro. E agora, com essa questão de isolamento, a minha irmã deu para ela um tablet. E ela fica mexendo, aprendendo, querendo aprender e fica feliz. E quando ela liga para alguém, ela fala assim, estou fazendo arte. Ela consegue ligar para alguma pessoa e a pessoa consegue falar com ela, ela fica feliz. Ah, hoje eu falei com fulano, eu falei com uma outra. Falou outro dia com uma prima minha que mora no Mato Grosso. E ficou super feliz. É o anjo que está dizendo, às vezes o dom está adormecido. A gente só precisa descobrir. Sim, os nossos dons estão lá imbuídos dentro da gente. Agora, se eu não tiver vontade de querer aprender, não vou, vai ficar eternamente adormecido. Então, é fundamental que a gente se disponha a dar o primeiro passo, para passar pelas provas, para passar pelas dificuldades do caminho e superar. A Babi falou, se não tentamos, nós nunca conseguiremos descobrir o nosso dom, certamente. Se eu ficar parado aqui, não tentar buscar, buscar e acharei. Nós estamos realmente em sintonia, né gente? Realmente eu falo que as nossas lives, a gente se interage de tal forma que parece que a gente fez uma reunião. Olha aquela questão que a Carol sempre fala. Carol, a Júlia no home office. Parece que os temas se encaixam. A gente parece que se reúne no plano espiritual e quando a gente vai fazer os nossos temas, eles se encaixam de tal maneira que parece que foi tudo combinado. Não, parece não. Com certeza a espiritualidade mexe os pauzinhos para que a gente consiga falar a mesma linguagem. Porque nós somos só menos instrumentos. Olha que coisa interessante e engraçada que eu analisei hoje cedo. A Carol vive dizendo nas suas lives que nós somos tomadas. Por exemplo, numa mensagem do Chico que ela leu do livro dela, 365 dias com Chico Xavier, ela falou assim, o Chico fala que ele não é nada. Nós somos apenas tomadas de ligação com o plano espiritual. Bom, então a Carol chama os participantes da live dela de tomadas. A Monique já fala em lamparinas. Cadê as minhas lamparinas? Logo às oito horas. Eu fiz uma ligação muito interessante. Eu falei que as tomadas, né? A Carol liga as tomadas para acender a lamparina para dar luz ao evangelho que o Vitor e a Lavínia fazem pelo aprendizes. Olha que ligação. A Rosângela diz, sair da zona de conforto às vezes é necessário. É, aí a Babi falou, quando a gente dorme a gente se reúne. Por isso que é importante a nossa preparação para o sono. Outro dia, viu Babi? Quando eu estava para criar o meu Instagram alternativo, eu tinha passado naquela tarde, assim, tinha feito minha live. Depois, naquela terça-feira, eu tenho uma reunião de estudos de uns amigos da parte profissional. E depois, na sequência, logo às oito, tinha uma reunião do centro que a gente faz virtualmente. Fazemos o estudo do evangelho. Então, aquele dia foi, assim, muita live, muito tempo no celular, no computador, né? E aí eu estava meio encanado que eu queria pensar num canal alternativo. Eu lembrei que o Anderson falou disso, que ele chegou um momento que falou, não, preciso me desassociar, sair, né? E eu pensei assim, falei, poxa, como que eu poderia pensar? Aí eu pensei assim, bom, vou fazer o mesmo nome desse que eu estou fazendo, que é Reflexões ao Cair da Tarde. Então, ficou no problema. Reflexões ponto, ao ponto, cair ponto da tarde. Quando eu vou usar? Eu tenho usado, assim, meio que no paralelo, tá? Entrando para divulgar. Mas, efetivamente, eu começo a usá-la a partir do dia 9 de novembro. As reflexões vão começar a partir dali. Eu vou postar, vou continuar postando no meu aluísio.sônico, a sabedoria dos minutos. Mas vou diminuir as postagens e a partir do dia 9, a sabedoria dos minutos e as reflexões novas que eu ainda estou bolando o trabalho vai ser sempre no reflexões da tarde ponto aluísio. Então, como eu estava dizendo, ficou um negócio. Reflexões ponto da ponto tarde ponto aluísio. Não, não, ponto da tarde, só. Quando eu entrei na live da Munique e na live da Carola, já viram que era eu que estava entrando. Do Anderson depois. Aí, conversando com o Vitor, eu falava, vamos, pai, vamos acertar isso daqui. Aí nós tiramos os pontos, ficou reflexões da tarde ponto aluísio. Para não desassociar totalmente o meu nome. Mas a ideia no futuro, quando a coisa estiver fluindo mais, eu vou tentar sair, tirar o meu nome de cena. Porque, na verdade, isso é para a gente fazer essa divulgação das mensagens. E aí, voltando às nossas provas. Ô, Gabi, seja bem-vinda. Falei de você no começo. Que nós estávamos falando das reflexões que a gente faz no começo de segunda a sexta, que o pessoal tem feito. E que a gente sente falta das pessoas fazerem as reflexões também ao sábado e domingo. E quando você entrar nos seus desafios, com certeza, você vai entrar também nos domingos, nos sábados. Preenchendo os nossos finais de semana. Nós estávamos falando sobre provas. E o mundo de provas e expiação, é por esse, nós estamos passando por um planeta de regeneração. Mas, como eu estava dizendo, não vai acontecer no estalar de dedos. Essas provas que estamos passando hoje, dessa pandemia, e se a gente for pensar, não é novo, né? Isso já aconteceu várias vezes no mundo. 100 anos atrás, em 1918, que, por sinal, Eurípides Barçanufo desencarnou vítima da gripe espanhola. Quantas e quantas pessoas já passaram por essa situação? E olha, um fato muito interessante, que até o Vitor uma vez comentou numa das lives, que uma senhora, que teria nascido na época da gripe espanhola, viveu na época da gripe espanhola, como jovem ainda, criança, ela sobreviveu à gripe espanhola, e agora, nessa época, com mais de 100 anos, ainda estava fazendo um trabalho de construção de máscaras. Olha que coisa fantástica. Então, pensarmos nas nossas provas como um mecanismo de crescimento, de evolução espiritual. Ninguém gosta de passar por prova. Qual aluno que gosta de fazer prova? Ninguém, né? Mas elas são importantes, elas são necessárias, para ver se a gente aprendeu. Porque se não, fala, ah, eu sei, estava até dizendo no começo lá, né? Ah, eu vou fazer meditação, vou ficar no alto do monte, orando pela paz do mundo, orando pela humanidade. Tá, mas se eu não tiver o embate, se eu não tiver o atrito com aquelas pessoas que eu tenho ainda débitos no passado, ou por questões de crescimento espiritual, não vai valer nada. Então, ficar falando, eu falo assim, né? Que a gente, papagaio, fala também. E a gente aqui, na divulgação da doutrina, a responsabilidade nossa é muito maior. Porque a gente fala aqui, e depois, tudo aquilo que você fala, você tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Lembro até uma vez, que às vezes você está numa determinada situação, e você fala, às vezes, numa determinada casa espírita, você conhece algumas pessoas, e as pessoas acabam te conhecendo. Então, quando você chega lá numa casa espírita, vai falar, ou a gente, pelas redes sociais, tá com menina aqui, quando a gente comenta alguma coisa, então, acaba acontecendo um... A responsabilidade nossa é muito grande. Por quê? Você está falando, e aí depois, no meio da rua, você dá um testemunho diferente. É como aquele caso do, como já é muito famoso aí, do Haroldo com o filho dele, quando ele estava no trânsito, e uma pessoa deu uma fechada nele, o Haroldo ficou nervoso, estava com o filho dele no lado, o Haroldo abriu o vidro e falou assim, Ô pai, você está nervoso? O Haroldo respirou assim, um pouco. Por quê, filho? Você vai falar alguma coisa para o homem ali fora? Por quê? E se for uma pessoa que segue você nas redes sociais lá? Aí o Haroldo diz que fechou o vidro e respirou fundo e foi em frente. Boa tarde, Camila, seja bem-vinda. Você está chegando agora, mas depois nós vamos deixar a live salva aí no nosso Instagram. E também, vou deixar também a mensagem postada também na sequência. A Flavinha está dizendo, ter a consciência em abençoar as provas. Haja evolução, com certeza. Ah, não tem problema, Camila. Importante é estar aqui juntos, em pensamento e em coração, né? Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para conversarmos hoje. E volto a lembrá-los que a partir do dia 9, vou estar trabalhando diretamente no novo Instagram, reflexõesdatarde.aluizio. Vou continuar essa série de desafios, porque me faz muito bem. E eu recomendo a todos aqueles que quiserem entrar para o nosso time, venham, venham que vale a pena, gente. É uma energia enorme estar interagindo com cada um de vocês. Agradeço imensamente o carinho, a atenção de cada um de vocês. Um beijo grande no coração. Tenhamos um final de tarde excelente e uma noite de paz e reflexão. E nos encontramos, então, no plano espiritual para as nossas próximas reflexões. Até mais, gente. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser.